Fernando Pessoa O eu profundo e os outros eus Poemas dramáticos Na floresta do alinhamento Sei que despertei e que ainda durmo O meu corpo antigo, moído de eu viver, diz-me que é muito cedo ainda Sinto-me febril de longe Peso-me não sei por quê Num torpor lúcido, pesadamente incorpóreo, estagno, entre um sono e a vigília Num sonho que é uma sombra de sonhar Minha atenção boia entre dois mundos e vê cegamente a profundeza de um mar e a profundeza de um céu E estas profundezas interpenetram-me, misturam-se E eu não sei onde estou nem o que sonho Um vento de sombras sopra cinzas de propósitos mortos sobre o que eu sou de desperto Cai de um firmamento desconhecido um orvalho morno de tédio Uma grande angústia inerte manuseia minha alma por dentro Incerta, altera-me com uma brisa aos perfis das copas Na alcova mórbida e morna antemanhã de lá fora é apenas um hálito de penumbra Sou todo confusão quieta Para que há de um dia raiar? Custa-me o saber que ele raiará Como se fosse um esforço meu que houvesse de o fazer aparecer Com uma lentidão confusa calmo Entorpeço-me Boio no ar, entre velar e dormir, e uma outra espécie de realidade surge E eu em meio dela, não sei de que onde que não é esse Surge mas não apaga esta, esta alcova tépida, essa de uma floresta estranha Coexistem na minha atenção algemadas duas realidades, como dois fumos que se misturam Que nítida de outra e de ela essa trêmula paisagem transparente E quem é esta mulher que comigo veste de observada essa floresta alheia? Para que é que tenho um momento de me perguntar? Eu nem sei querê-lo saber A alcova vaga é um vidro escuro através do qual, consciente dele, vejo essa paisagem E essa paisagem conheço há muito, e há muito que com essa mulher que desconheço o erro Outra realidade, através da irrealidade dela Sinto em mim séculos de conhecer aquelas árvores E aquelas flores e aquelas vias em desvio Se é aquele ser meu que ali vagueia Antigo e ostensivo ao meu olhar Que o saber que estou nesta alcova veste de penumbras de ver De vez em quando pela floresta onde de longe me vejo e sinto Um vento lento varre um fumo E esse fumo é a visão nítida e escura da alcova em que sou atual Destes vagos móveis e reposteiros e do seu torpor de noturna Depois esse vento passa e torna a ser toda só ela a paisagem daquele outro mundo Outras vezes este quarto estreito é apenas uma cinza de bruma No horizonte dessa terra diversa E há momentos em que o chão que ali pisamos é esta alcova visível Sonho e perco-me, duplo de ser eu e essa mulher Um grande cansaço é um fogo negro que me consome Uma grande ânsia passiva é a vida que me estreita Ó felicidade baça O eterno estar no bifurcar dos caminhos Eu sonho e por detrás da minha atenção sonha comigo alguém E talvez eu não seja senão um sonho desse alguém que não existe Lá fora a antemanhã tão longínqua A floresta tão aqui ante outros olhos meus E eu, que longe desta paisagem quase a esqueço É ao tê-la que tenho saudades de ela E é ao percorrê-la que a choro e a ela aspiro As árvores As flores O esconder-se copado dos caminhos Passeávamos às vezes De braço dado Sob os cedros e as holaias Nenhum de nós pensava em viver A nossa carne era-nos um perfume vago E a nossa vida um eco de som de fonte Dávamo-nos as mãos e os nossos olhos Perguntavam-se o que seria o ser sensual E o querer realizar em carne a ilusão do amor No nosso jardim havia flores de todas as belezas Rosas de contornos enrolados Lírios de um branco amarelecendo-se Papoulas que seriam ocultas Se o seu rubro lhes não espreitasse presença Violetas pouco na margem Tufada dos canteiros miosotes mínimos Camélias estéreis de perfume E, pasmados por cima de ervas altas Óleos Os girassóis isolados fitávamos grandemente Nós roçávamos a alma toda vista Pelo frescor visível dos musgos E tínhamos, ao passar pelas palmeiras A intuição esguia de outras terras E subia-nos o choro à lembrança Porque nem aqui, ao sermos felizes o éramos Carvalhos cheios de séculos nodosos Faziam tropeçar os nossos pés Nos tentáculos mortos das suas raízes Plátanos estacavam E ao longe, entre árvore e árvore de perto Pendiam-nos silêncio das latadas Os cachos negrejantes de uvas O nosso sonho de viveria diante de nós Alado E nós tínhamos para ele um sorriso igual e alheio Combinado nas almas sem nos olharmos Sem sabermos um do outro Mais do que a presença apoiada de um braço Contra a atenção entregue do outro braço Que o sentia A nossa vida não tinha dentro Éramos fora e outros Desconhecíamos-nos Como se houvéssemos aparecido as nossas almas Depois de uma viagem através de sonhos Tínhamos-nos esquecido do tempo E o espaço imenso empiqunara-se-nos na atenção Fora daquelas árvores próximas Daquelas latadas afastadas Daqueles montes últimos no horizonte Haveria alguma coisa de real De merecedor do olhar aberto Que se dá as coisas que existem Na clepsidra da nossa imperfeição Gotas regulares de sonho Marcavam horas irreais Nada vale a pena Ao meu amor longínquo Se não o saber como é suave Saber que nada vale a pena O movimento parado das árvores O sossego inquieto das fontes O hálito indefinido do ritmo íntimo das seivas O entardecer lento das coisas Que parece vir-lhes de dentro E dar mãos de concordância espiritual Ao entristecer longínquo E próximo à alma do alto silêncio do céu O cair das folhas Com passado inútil Pingos de aleamento Em que a paisagem se nos torna Toda para os ouvidos E se entristece em nós Como uma pátria recordada Tudo isto Como um cinto a desatar-se Singia-nos Incertamente Ali vivemos um tempo Que não sabia decorrer Um espaço para que não havia Pensar em poder se medi-lo Um decorrer fora do tempo Uma extensão que desconhecia Os hábitos da realidade no espaço Que horas Oh companheiro inútil do meu tédio Que horas de desassossego feliz Se fingiram ali Horas de cinza de espírito Dias de saudade espacial Séculos interiores de paisagem externa E nós não nos perguntávamos Para que era aquilo Que não era para nada Nós sabíamos ali Por uma intuição Que por certo não tínhamos Que este dolorido mundo Onde seríamos dois Se existia Era para além da linha externa Onde as montanhas São hábitos de formas E para além dessa Não havia nada E era por causa Da contradição De saber isto Que a nossa hora de ali Era escura Como uma caverna Em terra de supersticiosos E o nosso senti-lo Era estranho Como um perfil De cidade mourisca Contra um céu De crepúsculo outonal Orlas de marés Desconhecidas Tocavam No horizonte De ouvirmos Praias que nunca Poderíamos ver E era-nos a felicidade Escutar Até vê-lo em nós Esse mar Onde sem dúvida Se engravam caravelas Com outros fins Em percorrê-lo Que não os fins úteis E comandados Da terra Reparávamos de repente Como quem repara Que vive Que o ar estava Cheio de cantos De ave E que Como perfumes Antigos em setins O marulho esfregado Das folhas Estava mais entranhado Em nós De que a consciência De ouvirmos E assim o murmúrio Das aves O sussurro Dos arvoredos E o fundo monótono Esquecido do mar eterno Punham a nossa vida Abandonada A uma auréola De não a conhecermos Dormimos ali Acordados dias Contentes De não ser nada De não ter desejos Nem esperanças De nos termos Esquecido Da cor dos amores E do sabor Dos ódios Julgávamos Nos imortais Ali vivemos Horas cheias De um outro Sentírmulas Horas de uma Imperfeição vazia E tão perfeitas Por isso Tão diagonais A certeza retângula Da vida Horas imperiais Depostas Horas vestidas De púrpura gasta Horas caídas Nesse mundo De outro mundo Mais cheio De orgulho De ter mais Desmanteladas Angústias E doía-nos Gozar aquilo Doía-nos Porque apesar Do que tinha De exílio calmo Toda essa paisagem Nos sabia sermos Deste mundo Toda ela era Úmida de um Vago tédio Triste e enorme E perverso Como a decadência De um império ignoto Nas cortinas Da nossa alcova Amanhã É uma sombra De luz Meus lábios Que eu sei Que estão pálidos Sabem um ao outro A não quererem Ter vida O ar do nosso Quarto neutro É pesado Como um reposteiro A nossa atenção Sonolente Ao mistério De tudo isto É mole Como uma cauda De vestido Arrastada Num cerimonial No crepúsculo Nenhuma ânsia Nossa tem razão De ser Nossa atenção É um absurdo Consentido Pela nossa inércia Alada Não sei que olhos De penumbra Ungem a nossa ideia Do nosso corpo O cansaço Que temos É a sombra De um cansaço Veio-nos De muito longe Como a nossa ideia De haver a nossa vida Nenhum de nós Tem nome Ou existência Plausível Se pudéssemos Se pudéssemos Ser ruidosos Ao ponto De nos imaginarmos Rindo Iríamos Sem dúvida De nos imaginarmos Vivos O frescor Aquecido Dos lenços Acarecia-nos A ti como a mim Dê certo Os pés Que se sentem Um ao outro Nus Desengonemo-nos Meu amor Da vida E dos seus modos Fujamos A sermos nós Não tiremos Do dedo O anel mágico Que chama Mexendo-se-lhe Pelas fadas Do silêncio E pelos elfos Da sombra E pelos gnomos Do esquecimento E ela aqui Ao irmos a sonhar Falar nela Surge ante nós Outra vez A floresta Muita Mas agora Mais perturbada Da nossa perturbação E mais triste Da nossa tristeza Foge diante dela Como um nevoeiro Que se esfolha A nossa ideia Do mundo real E eu possuo-me Outra vez No meu sonho errante Que esta floresta Misteriosa Esquadra As flores As flores Que ali vivi Flores que a vista Traduzia para seus nomes Conhecendo-as E cujo perfume A alma acolhia Não nelas Mas na melodia De seus nomes Flores cujos nomes Eram repetidos Em sequência Orquestras De perfumes sonoros Árvores cuja Volúpia verde Punha sombra E frescor No como eram chamadas Frutos cujo nome Eram cravar de dentes Na alma da sua polpa Sombras que eram relíquias De outroras felizes Clareiras Clareiras claras Que eram sorrisos Mais francos Da paisagem Que se bocejem próxima A horas multicolores Instantes flores Minutos árvores A tempo estagnado Em espaço Tempo morto De espaço coberto De flores E do perfume De flores E do perfume De nomes De flores Loucura de sonho Naquele silêncio Alheio A nossa vida Era toda a vida O nosso amor Era o perfume Do amor Vivíamos horas Impossíveis Cheias de sermos Nós E isto porque Sabíamos Com toda a carne Da nossa carne Que não éramos Uma realidade Éramos impessoais Ocos de nós Outra coisa Qualquer Éramos aquela Paisagem Esfumada Em consciência De si própria E assim Como ela era Duas de realidade Que era E ilusão Assim éramos Nós Obscuramente dois Nenhum de nós Sabendo bem Se o outro Não era ele próprio Se o incerto Outro viverá Quando emergimos De repente Ante o estagnar Dos lagos Sentíamos-nos A querer soluçar Ali aquela Paisagem Tinha os olhos Rasos de água Olhos parados Cheios de tédio Inúmero de ser Cheios Sim Do tédio De ser Qualquer coisa Realidade Ou ilusão E esse tédio Tinha a sua pátria E a sua voz Na mudez E no exílio Dos lagos E nós Caminhando Sempre sem o saber Ou querer Parecia ainda assim Que nos demorávamos À beira Daqueles lagos Tanto de nós Com eles Ficava e morava Simbolizado E absorto E que fresco E feliz Horror De não haver Ali ninguém Nem nós Que por ali Íamos Ali estávamos Por que nós Não éramos Ninguém Nem mesmo Éramos coisa Alguma Não tínhamos Vida que a morte Precisasse para matar Éramos tão Tênus e rasteirinhos Que o vento Do decorrer Nos deixará inúteis E a hora Passava por nós Acariciando-nos Como uma brisa Pelo cimo De uma palmeira Não tínhamos Época Nem propósito Toda a finalidade Das coisas E dos seres Ficará-nos À porta Daquele paraíso De ausência Imobilizar-se Para nos sentir Sentila A alma rugosa Dos troncos A alma Estendida Das folhas A alma Núbio Das flores A alma Vergada Dos frutos E assim Nós morremos A nossa vida Tão atentos Separadamente A morrê-la Que não reparamos Que éramos um só Que cada um De nós Era uma ilusão Do outro E cada um Dentro de si O mero eco Do seu próprio ser Zumbi Uma mosca Incerta e mínima Raiam na minha atenção Vagos ruídos Nítidos E dispersos Que enchem De ser Já dia A minha consciência Do nosso quarto Nosso quarto? Nosso de que dois? Se eu estou sozinho? Não sei Tudo se funde E só fica Fingindo Uma realidade bruma Em que a minha incerteza Sussobra E o meu compreender-me Embalado de ópios Adormece Amanhã rompeu Como uma queda Do cimo pálido Da hora Acabaram de arder Meu amor Na lareira Da nossa vida As achas Dos nossos sonhos Desenganemo-nos Da esperança Por que trai Do amor Por que cansa Da vida Por que farta E não sacia E até da morte Por que traz mais do que se quer E menos do que se espera Desenganemo-nos Ó velada Do nosso próprio tédio Por que se envelhece De si próprio E não ousa ser Toda a angústia que é Não choremos Não odiemos Não desejemos Cobramos Ó silenciosa Com um lençol de linho fino O perfil hirto Da nossa imperfeição O marinheiro A Carlos Franco Um quarto que é sem dúvida Num castelo antigo Do quarto Vê-se que é circular Ao centro ergue-se Sobre uma essa Um caixão Com uma donzela De branco Quatro tochas Aos cantos A direita Quase em frente A quem imagina o quarto Há uma única janela Alta e estreita Dando para onde Só se vê Entre dois montes Longínquos Um pequeno espaço De mar Do lado da janela Velam três donzelas A primeira está sentada Em frente à janela De costas Contra a tocha De cima da direita As outras duas Estão sentadas Uma de cada lado Da janela É noite E há como que Um resto vago de luar Primeira veladora Ainda não deu hora nenhuma Segunda Não se podia ouvir Não há relógio aqui perto Dentro em pouco deve ser dia Terceira Não O horizonte é negro Primeira Não desejais Minha irmã Que nos entretenhamos Contando o que fomos É belo e é sempre falso Segunda Não Não falemos disso De resto Fomos nós alguma coisa? Primeira Talvez Eu não sei Mas Ainda assim Sempre é belo Falar do passado As horas têm caído E nós temos guardado Silêncio Por mim Tenho estado a olhar Para a chama Daquela vela Às vezes treme Outras torna-se Mais amarela Outras vezes Empalidece Eu não sei Por que é que isso se dá Mas sabemos nós Minhas irmãs Por que se dá qualquer coisa? Uma pausa A mesma Falar no passado Isso deve ser belo Porque é inútil E faz tanta pena Segunda Falemos Falemos Se quiserdes De um passado Que não tivéssemos tido Terceira Não Talvez o tivéssemos tido Primeira Não dizeis Senão palavras É tão triste falar É um modo tão falso De nos esquecermos Se passeássemos Terceira Onde? Primeira Aqui De um lado para outro Às vezes isso vai buscar sonhos Terceira De que? Primeira Não sei Por que o havia eu de saber? Uma pausa Segunda Todo este país é muito triste Aquele onde eu vivi outrora Era menos triste Ao entardecer eu fiava Sentada a minha janela A janela dava para o mar E às vezes havia uma ilha ao longe Muitas vezes eu não fiava Olhava para o mar E esquecia-me de viver Não sei se era feliz Já não tornarei a ser aquilo Que talvez eu nunca fosse Primeira Fora de aqui Nunca vi o mar Ali Daquela janela Que é a única de onde o mar se vê Vê-se tão pouco O mar de outras terras é belo? Segunda Só o mar das outras terras é que é belo Aquele que nós vemos dá-nos sempre saudades Daquele que não veremos nunca Uma pausa Uma pausa Primeira Não dizíamos nós que íamos contar o nosso passado? Segunda Não, não dizíamos Terceira Por que não haverá relógio neste quarto? Segunda Não sei Mas assim, sem o relógio, tudo é mais afastado e misterioso A noite pertence mais a si própria Quem sabe se nós poderíamos falar assim se soubéssemos a hora que é Primeira Minha irmã, em mim tudo é triste Passo dezembros na alma Estou procurando não olhar para a janela Sei que de lá se vêem, ao longe, montes Eu fui feliz para além de montes, outrora Eu era pequenina Colhia flores todo dia e antes de adormecer pedia que não mais tirassem Não sei o que isto tem de irreparável que me dá vontade de chorar Foi longe daqui que isto pode ser Quando virá o dia Terceira Que importa Ele vem sempre da mesma maneira, sempre, sempre, sempre Uma pausa Segunda Contemos contos umas às outras Eu não sei contos nenhuns, mas isso não faz mal Só viver é que faz mal Não rocemos pela vida nem a orla das nossas vestes Não, não vos levanteis Isso seria um gesto, e cada gesto interrompe um sonho Neste momento eu não tinha sonho nenhum, mas é-me suave pensar que eu podia estar tendo Mas o passado por que não falamos nós dele? Primeira Decidimos não o fazer Breve raiará o dia e arrepender-nos temos Com a luz os sonhos adormecem O passado não é senão um sonho De resto, nem sei o que não é sonho Se olho para o presente com muita atenção, parece-me que ele já passou O que é qualquer coisa Como é que ela passa Como é por dentro o modo como ela passa A Falemos, minhas irmãs, falemos alto, falemos todas juntas O silêncio começa a tomar corpo, começa a ser cousa Sinto envolver-me como uma névoa A Falai, falai Segunda Para quê? Fito-vos a ambas e não vos vejo logo Parece-me que entre nós se aumentaram abismos Tenho que cansar a ideia de que vos posso ver para poder chegar a ver-vos Este ar quente é frio por dentro, naquela parte em que toca na alma Eu devia agora sentir mãos impossíveis passarem-me pelos cabelos é o gesto com que falam das sereias Cruza as mãos sobre os joelhos Pausa Ainda há pouco, quando eu não pensava em nada Estava pensando no meu passado Primeira Eu também devia ter estado a pensar no meu Terceira Eu já não sabia em que pensava No passado dos outros talvez, no passado de gente maravilhosa que nunca existiu Ao pé da casa de minha mãe corria um riacho Por que é que correria e por que é que não correria mais longe Ou mais perto Há alguma razão para qualquer coisa ser o que é? Há para isso qualquer razão verdadeira e real como as Minhas mãos? Segunda As mãos não são verdadeiras nem reais São mistérios que habitam na nossa vida Às vezes, quando fito as minhas mãos, tenho medo de Deus Não há vento que mova as chamas das velas E olhai, elas movem-se Para onde se inclinam elas? Que pena se alguém pudesse responder Sinto-me desejosa de ouvir músicas bárbaras que devem agora estar tocando em palácios de outros continentes É sempre longe da minha alma Talvez porque, quando criança, corri Atrás das ondas à beira-mar Levei a vida pela mão entre rochedos Mar é baixa Quando o mar parece ter cruzado as mãos sobre o peito e ter adormecido como uma estátua de anjo para que nunca mais ninguém olhasse Terceira As vossas frases lembram-me a minha alma Segunda É talvez por não serem verdadeiras Mal sei que as digo Repito-as seguindo uma voz que não ouço o que mais está segredando Mas eu devo ter vivido realmente à beira-mar Sempre que uma coisa ondeia, eu amo a Há ondas na minha alma Quando ando embalo-me Agora eu gostaria de andar Não o faço porque não vale nunca a pena fazer nada, sobretudo o que se quer fazer Dos montes é que eu tenho medo É impossível que eles sejam tão parados e grandes Devem ter um segredo de pedra que se recusam a saber que tem Se desta janela, debruçando-me, eu pudesse deixar de ver montes, debruçar-se-ia um momento Da minha alma alguém em quem eu me sentisse feliz Primeira Por mim, amo os montes Do lado de cá de todos os montes é que a vida é sempre feia Do lado de lá, onde mora minha mãe, costumávamos sentarmos-nos à sombra dos tamarindos e falar de ir ver outras terras Tudo ali era longo e feliz como o canto de duas aves, uma de cada lado do caminho A floresta não tinha outras clareiras senão os nossos pensamentos E os nossos sonhos eram de que as árvores projetassem no chão outra calma que não as suas sombras Foi de certo assim que ali vivemos, eu e não sei se mais alguém Dizei-me que isto foi verdade para que eu não tenha de chorar Segunda Eu vivia entre rochedos e espreitava o mar A orla da minha saia era fresca e salgada batendo nas minhas pernas nuas Eu era pequena e bárbara Hoje tenho medo de ter sido O presente parece-me que durmo Fala-me das fadas Nunca ouvi falar delas a ninguém O mar era grande demais para fazer pensar nelas Na vida quer se ser pequeno Erais feliz, minha irmã? Primeira Começo neste momento a tê-lo sido outrora De resto, tudo aquilo se passou na sombra As árvores viveram no mais do que eu Nunca chegou quem eu mal esperava E vós, irmã, por que não falais? Terceira Tenho horror a de aqui a pouco vos ter já dito o que vos vou dizer Há minhas palavras presentes Mal eu as diga Pertencerão logo ao passado Ficarão fora de mim, não sei onde Rígidas e fatais Falo E penso misto na minha garganta E as Minhas palavras parecem migente Tenho um medo maior do que eu Sinto na minha mão Sinto na minha mão, não sei como A chave de uma porta desconhecida E toda eu sou um amuleto ou um sacrário Que estivesse com consciência de si próprio É por isto que me apavora ir Como por uma floresta escura Através do mistério de falar E afinal Quem sabe se eu sou assim e se é isto Sem dúvida que sinto Primeira Custa tanto saber o que se sente quando reparamos em nós Mesmo viver sabe a custar tanto quando se dá por isso Falai, portanto, sem reparar diz que existis Não nos ias dizer quem ereis? Terceira O que eu era outrora já não se lembra de quem sou Pobre da feliz que eu fui Eu vivi entre as sombras dos ramos E tudo na minha alma é folhas que estremecem Quando ando ao sol a minha sombra é fresca Passei a fuga dos meus dias ao lado de fontes Onde eu molhava Quando sonhava de viver As pontas tranquilas dos meus dedos Às vezes A beira dos lagos Debruçava-me e fitava-me Quando eu sorria Os meus dentes eram misteriosos na água Tinha um sorriso só deles Independente do meu Era sempre sem razão que eu sorria Falai-me da morte Do fim de tudo Para que eu sinta uma razão para recordar Primeira Não falemos de nada De nada Está mais frio Mas por que é que está mais frio? Não há razão para estar mais frio Não é bem mais frio que está Para que é que havemos de falar? É melhor cantar Não sei por que O canto Quando a gente canta de noite É uma pessoa alegre e sem medo Que entra de repente no quarto E o aquece a consolar-nos Eu podia cantar-vos uma canção Que cantávamos em casa de meu passado Por que é que não quereis que vou lá cante? Terceira Não vale a pena Minha irmã Quando alguém canta Eu não posso estar comigo Tenho que não poder recordar-me E depois todo o meu passado Torna-se outro E eu choro uma vida morta Que trago comigo E que não vivi nunca É sempre tarde demais para cantar Assim como é sempre tarde demais Para não cantar Uma pausa Primeira Breve será dia Guardemos silêncio A vida sim o quer Ao pé da minha casa natal havia um lago Eu ia lá e assentava-me à beira dele Sobre um tronco de árvore que caíra quase dentro da água Sentava-se na ponta e Molhava na água os pés Esticando para baixo os dedos Depois olhava excessivamente para as pontas dos pés Mas não era para os ver Não sei por quê Mas parece-me deste lago que ele nunca existiu Lembrar-me dele é como não me poder lembrar de nada Quem sabe por que é que eu digo isto E se fui eu que vivi o que recordo Segunda À beira-mar somos tristes quando sonhamos Não podemos ser o que queremos ser Porque o que queremos ser queremos-lo sempre ter sido no passado Quando a onda se espalha e a espuma chia Parece que há mil vozes mínimas a falar A espuma só parece ser fresca a quem a julga uma Tudo é muito e nós não sabemos nada Quereis que vos conte o que eu sonhava à beira-mar? Primeira Podeis contá-lo, minha irmã Mas nada em nós tem necessidade de que não o conteis S.C. é belo Tenho já pena de vir a tê-lo ouvido E se não é belo Esperai Contai-o só depois de o alterar-des Segunda Vou dizer vô-lo Não é inteiramente falso Porque sem dúvida nada é inteiramente falso Deve ter sido assim Um dia que eu dei por mim recostada no cimo frio de um rochedo E que eu tinha esquecido que tinha pai e mãe e que houver em minha infância e outros dias nesse dia via ao longe Como uma coisa que eu só pensasse em ver A passagem vaga de uma vela Depois ela cessou Quando reparei para mim Vi que já tinha esse meu sonho Não sei onde ele teve princípio E nunca tornei a ver outra vela Nenhuma das velas dos navios que saem aqui de um porto se parece com aquela Mesmo quando é lua e os navios passam longe devagar Primeira Vejo pela janela um navio ao longe É talvez aquele que vistes Segunda Não, minha irmã, esse que vê desbusca sem dúvida um porto qualquer Não podia ser que aquele que eu vi buscasse qualquer porto Primeira Por que é que me respondestes? Pode ser Eu não vi navio nenhum pela janela Desejava ver um e falei-vos dele para não ter pena Contai-nos agora o que foi que sonhastes a beira-mar Segunda Sonhava de um marinheiro que se houvesse perdido numa ilha longínqua Nessa ilha havia palmeiras irtas, poucas, e aves vagas passavam por elas Não vi se alguma vez pousavam Desde que, naufragado, se salvara, o marinheiro vivia ali Como ele não tinha meio de voltar à pátria, e cada Vez que se lembrava dela sofria, pôs-se a sonhar uma pátria que nunca tivesse tido Pôs-se a fazer ter sido só uma outra pátria Uma outra espécie de país com outras espécies de paisagem E outra gente E outro feitio de passarem pelas ruas e de se debruçarem das janelas Cada hora ele construía em sonho esta falsa pátria E ele nunca deixava de sonhar, de dia à sombra curta das grandes palmeiras Que se recortava, por lado de bicos, no chão areento e quente, de noite Estendido na praia, de costas e não reparando nas estrelas Primeira Não ter havido uma árvore que musqueasse sobre as minhas mãos estendidas à sombra de um sonho como esse Terceira Deixai-a falar Não a interrompais Ela conhece palavras que as sereias lhe ensinaram Adormeço para poder escutar Dizei, minha irmã, dizei Meu coração dói-me de não ter sido vós quando sonhaves à beira-mar Segunda Durante anos e anos, dia a dia, o marinheiro erguia num sonho contínuo a sua nova terra natal Todos os dias punha uma pedra de sonho nesse edifício impossível Breve ele ia tendo um país que já tantas vezes havia percorrido Milhares de horas lembrava-se já de ter passado ao longo de suas costas Sabia de que cor sonhiam ser os crepúsculos de uma baía do norte E como era suave entrar, noite alta, e com a alma recostada no murmúrio da água que o navio abria Num grande porto do sul onde ele passará outrora, feliz talvez, das Suas mocidades à suposta Uma pausa Primeira Minha irmã, por que é que vos calé? Segunda Não se deve falar demasiado A vida espreita-nos sempre Toda hora é materna para os sonhos, mas é preciso não o saber Quando falo demais começo a separar-me de mim e a ouvir-me falar Isso faz com que me compadeça de mim própria e sinta demasiadamente o coração Tenho então uma vontade lacrimosa de o ter nos braços para o poder embalar como a um filho Vede, o horizonte empalideceu O dia não pode já tardar Será preciso que eu vos fale ainda mais do meu sonho? Primeira Contais sempre, minha irmã, contais sempre Não pareis de contar, nem repareis em que dias raiam O dia nunca raia para quem encosta a cabeça no seio das horas sonhadas Não torçais as mãos Isso faz um ruído como o de Uma serpente furtiva Falai-nos muito mais do vosso sonho Ele é tão verdadeiro que não tem sentido nenhum Só pensar sem me ouvir-vos me toca música na alma Segunda Sim Falar você e mais dele Mesmo eu preciso de vou-lo contar À medida que o vou contando, é a mim também que o conto São três a escutar De repente, olhando para o caixão e estremecendo Três não Não sei Não sei quantas Terceira Não faleis assim Contai depressa Contai outra vez Não faleis enquanto os podem ouvir Nós nunca sabemos quantas coisas realmente vivem e veem e escutam Voltai ao vosso sonho O marinheiro O que sonhava o marinheiro Segunda Mais baixo Numa voz muito lenta Ao princípio ele criou as paisagens Depois criou as cidades Criou depois as ruas e as travessas Uma e uma Cinzelando-as na matéria da sua alma Uma a uma As ruas Bairro a bairro Até as muralhas do cais de onde ele criou depois os portos Uma a uma As ruas E a gente que as percorria e que olhava sobre elas das janelas Passou a conhecer certa gente Como quem a reconhece apenas E eles conhecendo as vidas passadas e as conversas E tudo isto era como quem sonha apenas paisagens e as vai vendo Depois viajava Recordado Através do país que criará E assim foi construindo o seu passado Breve tinha uma outra vida anterior Tinha já Nessa nova pátria Um lugar onde nascerá Os lugares onde passará a juventude Os portos onde embarcaram Ia tendo tido os companheiros da infância e depois os amigos e inimigos da sua idade viril Tudo era diferente de como ele o tivera nem o país Nem a gente Nem o seu passado próprio se pareciam com o que haviam sido Exigis que eu continue? Causa-me tanta pena falar disto Agora Por que vos falo disto? A prazia-me mais estar-vos falando de outros sonhos Terceira Continuai Ainda que não saibais porquê Quanto mais vos ouço Mas me não pertenço Primeira Será bom realmente que continueis? Deve qualquer história ter fim? Em todo caso falai Importa tampouco o que dizemos ou não dizemos Velamos as horas que passam O nosso míster é inútil como a vida Segunda Um dia Que chovera muito E o horizonte estava mais incerto O marinheiro cansou-se de sonhar Quis então recordar a sua pátria verdadeira Mas viu que não se lembrava de nada Que ela não existia para ele Meninice de que se Lembrasse Era na sua pátria de sonho Adolescência que recordasse Era aquela que se criará Toda sua vida tinha sido a sua vida que sonhara E ele viu que não podia ser que outra vida tivesse existido Se ele nem de uma rua Nem de uma figura Nem de um gesto materno se lembrava E da vida que lhe parecia ter sonhado Tudo era real e tinha sido Nem sequer podia sonhar outro passado Conceber que tivesse tido outro Como todos Um momento Podem crer Oh minhas irmãs Minhas irmãs Há qualquer coisa Que não sei o que é Que vos não disse Qualquer coisa que explicaria isto tudo A minha alma esfria-me Mal sei se tenho estado a falar Falai-me Gritai-me Para que eu acorde Para que eu saiba que estou aqui ante vós E que há coisas que são apenas sonhos Primeira Numa voz muito baixa Não sei que vos diga Não ouso olhar para as coisas Esse sonho como continua? Segunda Não sei como era o resto Mal sei como era o resto Por que é que haverá mais? Primeira E o que aconteceu depois? Segunda Depois? Depois de que? Depois é alguma coisa Veio um dia um barco Veio um dia um barco Sim, sim Só podia ter sido assim Veio um dia um barco E passou por essa ilha E não estava lá o marinheiro Terceira Talvez tivesse regressado à pátria Mas a qual? Primeira Sim, a qual? E o que teriam feito ao marinheiro? Sabê-lo aí alguém? Segunda Por que é que eu me perguntais? Há resposta para alguma coisa? Uma pausa Terceira Será absolutamente necessário Mesmo dentro do vosso sonho Que tenha havido esse marinheiro e essa ilha? Segunda Não, minha irmã Nada é absolutamente necessário Primeira Ao menos Como acabou o sonho? Segunda Não acabou Não sei Nenhum sonho acaba Sei eu ao certo se eu não continuo sonhando Se eu não sonho sem eu saber se o sonhá-lo não é esta coisa vaga que eu chamo a minha vida Não me faleis mais Princípio é estar certa de qualquer coisa Que não sei o que é Avançam para mim Por uma noite que não é esta Os passos de um horror que desconheço Quem teria eu ido despertar com o sonho meu que vos contei? Tenho um medo disforme de que Deus tivesse proibido o meu sonho Ele ser sem dúvida mais real do que Deus permite Não estejais silenciosas Dizem-me ao menos que a noite vai passando Embora eu o saiba Vede Começa a ir ser dia Vede Vai haver o dia real Paremos Não pensemos mais Não tentemos seguir nesta aventura interior Quem sabe o que está no fim dela Tudo isto, minhas irmãs, passou-se na noite Não falemos mais disto, nem a nós próprios É humano e conveniente que tomemos, cada qual, a sua atitude de tristeza Terceira Foi-me tão belo escutar-vos Não digais que não Bem sei que não valeu a pena É por isso que o achei belo Não foi por isso, mas deixai que eu o diga De resto, a música da vossa voz, que escutei ainda mais que as vossas palavras, deixa-me Talvez só por ser música, descontente Segunda Tudo deixa descontente, minha irmã Os homens que pensam cansam-se de tudo, porque tudo muda Os homens que passam provam-no, porque mudam com tudo De eterno e belo há apenas o sonho Por que estamos nós falando ainda? Primeira Não sei Olhando para o caixão, em voz mais baixa, por que é que se morre? Segunda Talvez por não se sonhar bastante Primeira É possível Não valeria então a pena fechar manos no sonho e esquecer a vida, para que a morte nos esquecesse Segunda Não, minha irmã, nada vale a pena Terceira Minhas irmãs, é já dia Vede, a linha dos montes maravilha-se Por que não choramos nós? Aquela que finge estar ali era bela, e nova como nós, e sonhava também Estou certa que o sonho dela era o mais belo de todos Ela de que sonharia? Primeira Falai mais baixo Ela escuta-nos talvez, e já sabe para que servem os sonhos Uma pausa Segunda Talvez nada disto seja verdade Todo este silêncio e esta morta, e este dia que começa não são talvez senão um sonho Olhai bem para tudo isto Parece-vos que pertence à vida Primeira Não sei Não sei como se é da vida Ah, como vós estáis parada E os vossos olhos são tristes, parece que o estão inutilmente Segunda Não vale a pena estar triste de outra maneira Não desejais que nos cademos? É tão estranho estar a viver Tudo o que acontece é inacreditável, tanto na ilha do marinheiro como neste mundo Vede, o céu é já verde O horizonte sorri ouro Sinto que me ardem os olhos, de eu ter pensado em chorar Primeira Chorastes, com efeito, minha irmã Segunda Talvez Não importa Que frio é isto Ah, é agora, é agora Dizem-me isto Dizem-me uma coisa ainda Por que não será a única coisa real nisto tudo marinheiro, e nós e tudo isto aqui apenas um sonho dele? Primeira Não faleis mais, não faleis mais Isso é tão estranho que deve ser verdade Não continueis O que iis dizer não sei o que é, mas deve ser demais para a alma o poder ouvir Tenho medo do que não chegastes a dizer Vede, vede, é dia já Vede o dia Fazei tudo por reparar de só no dia, no dia real, ali fora Vede-o, vede-o Ele consola Não penseis, não olheis para o que pensais Vede-o a vir, o dia Ele brilha como ouro numa terra de prata As leves nuvens arredondam-se à medida que se coloram Se nada existisse, minhas irmãs Se tudo fosse, de qualquer modo, absolutamente coisa nenhuma Por que olhastes assim? Não lhe respondem E ninguém olhara de nenhuma maneira A mesma Que foi isso que dissestes e que me apavorou? Sentiu tanto que mal viu o que era Dizei-me o que foi, para que eu, ouvindo segunda vez, já não tenha tanto medo como dantes Não, não Não digais nada Não vos pergunto isto para que me respondais, mas para falar apenas, para me não deixar pensar Tenho medo de me poder lembrar do que foi Mas foi qualquer coisa de grande e pavoroso como haver Deus Devíamos já ter acabado de falar Há tempo já que a nossa conversa perdeu o sentido O que é entre nós que nos faz falar prolongar-se demasiadamente? Há mais presenças aqui do que as nossas almas O dia devia ter já raiado Deviam já ter acordado Tarda qualquer coisa Tarda tudo O que é que se está dando nas coisas de acordo com o nosso horror? Ah, não me abandoneis Falai comigo, falai comigo Falai ao mesmo tempo do que eu para não deixar de sozinha a minha voz Tenho menos medo a minha voz do que a ideia da minha voz, dentro de mim, se for reparar que estou falando Terceira Que voz é essa com que falais? É de outra Vem de uma espécie de longe Primeira Não sei Não me lembreis isso Eu devia estar falando com a voz aguda e tremida do medo Mas já não sei como é que se fala Entre mim e a minha voz abriu-se um abismo Tudo isto, toda esta conversa e esta noite E este medo tudo isto devia ter acabado Devia ter acabado de repente Depois do horror que nos dissestes Começo a sentir que eu esqueço A isso que dissestes E que me fez pensar que eu devia gritar de uma maneira nova para exprimir um horror de aqueles Terceira Para a segunda Minha irmã, não nos deviais ter contado esta história Agora estranho me viva com mais horror Quanta vez eu tanto me distraía que ouvia o sentido das vossas palavras e o seu som separadamente E parecia-me que vós, e a vossa voz, seu sentido do que diziais eram três entes diferentes Como três criaturas que falam e andam Segunda São realmente três entes diferentes Com vida própria e real Deus talvez saiba porquê A Mas por que é que falamos? Quem é que nos faz continuar falando? Por que falo eu sem querer falar? Por que é que já não reparamos que é dia? Primeira Quem pudesse gritar para despertarmos? Estou a ouvir-me a gritar dentro de mim Mas já não sei o caminho da minha vontade para minha garganta Sinto uma necessidade feroz de ter medo de que alguém possa agora bater aquela porta Por que não bate alguém à porta? Seria impossível se eu tenho necessidade de ter medo disso De saber de que é que tenho medo Que estranha que me sinto Parece-me já não ter a minha voz Parte de mim adormeceu e ficou a ver O meu pavor cresceu mas eu já não sei senti-lo Já não sei em que parte da alma é que se sente Puseram ao meu sentimento do corpo uma mortalha de chumbo Para que foi que nos contastes a vossa história? Segunda Já não me lembro Já mal me lembro que a contei Parece ter sido já há tanto tempo Que sono Que sono absorve o meu modo de olhar para as coisas O que é que nós queremos fazer? O que é que nós temos ideia de fazer? Já não sei se é falar ou não falar Primeira Não falemos mais Por mim Cansa-me o esforço que fazeis para falar Dói-me o intervalo que há entre o que pensais e o que dizeis A minha consciência boia tona da sonolência apavorada dos meus sentidos pela minha pele Não sei o que é isto Mas é o que sinto Preciso dizer frases confusas Um pouco longas Que custem a dizer Não sentis tudo isto como uma aranha enorme que nos tece de alma a alma uma teia negra que nos prende? Segunda Não sinto nada Sinto as minhas sensações como uma coisa que se sente Quem é que eu estou sendo? Quem é que está falando com a minha voz? A Escutai Primeira e terceira Quem foi? Segunda Nada Não ouvi nada Quis fingir que ouvia para que vós supusesseis que ouvieis e eu pudesse crer que havia alguma coisa a ouvir Oh, que horror, que horror íntimo nos desata a voz da alma E as sensações dos pensamentos E nos faz falar e sentir e pensar quando tudo em nós pede o silêncio e o dia e a inconsciência da vida Quem é a quinta pessoa neste quarto que estende o braço e nos interrompe sempre que vamos a sentir? Primeira Para que tentar apavorar-me? Não cabe mais terror dentro de mim Peso excessivamente ao colo de me sentir Afundei-me toda no lodo morno do que suponho que sinto Entra-me por todos os sentidos qualquer coisa que nos pegue e nos vela Pesam-me as pálpebras a todas as minhas sensações Prende-se a língua a todos os meus sentimentos Um som no fundo cola a umas outras as ideias de todos os meus gestos Por que foi que olhastes assim? Terceira Numa voz muito lenta e apagada Ah, é agora, é agora Sim, acordou alguém A gente que acorda Quando entrar alguém tudo isto acabará Até lá façamos por crer que todo este horror foi um longo sono que fomos dormindo É dia já Vai acabar tudo E de tudo isto fica Minha irmã, que só vós sois feliz Por que acreditais no sonho? Segunda Por que é que me perguntais? Por que eu o disse? Não, não acredito Um galo canta A luz Como que subitamente Aumenta As iris veladoras quedam-se silenciosas e sem olharem umas para as ouras Não muito longe Por uma estrada Um vago carro geme e chia O que é 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 Obrigado.